Salve rapaziada, mano, sejam aí bem-vindos, cara, a mais um vídeo, mano, do canal e desse vídeo aqui, rapaziada, vai ser mais um videozão doando conta pra vocês Mas eu não sei se eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo pro canal, porque, cara, dificilmente eu consigo contas aqui Porque, mano, muita gente deve pensar que, nossa, onde é que eu arrumo as contas? Cara, eu compro as contas, beleza? Então, por isso, cara, se você puder tá ajudando o canal, que nem esses inscritos aqui, ó, doando um real, cara, se tem um real aí na sua conta da Play Store Que tá ajudando aqui o canal, doando esse um real pra gente, doa um real na estreia de vídeo, vai ter dez minutos de vídeo, dá pra você doar se você estiver assistindo essa estreia Se estiver assistindo depois, doa em outra estreia, beleza? Aí você vai falar assim, nossa, eu não tenho nenhum real, como é que eu faço pra tá participando? É, eu vou tá fazendo o sorteio das pessoas que não tem condição de tá ajudando o canal Todo mundo vai ter chance de ganhar, beleza? Mas eu vou, como é que eu posso dizer, tá privilegiando as pessoas que tão ajudando o canal, né? Doando um real, dois reais, três reais, até cinco reais de superchat, mano Muito obrigado aqui ao Márcio, ao Guilherme, ao João Lucas, o Gabriel, o Diogo Gamer, Pedro Henrique, o Lincoln Duarte, o Ratão e o Ninja, cara Muito obrigado, vocês foram os últimos inscritos que doaram um superchat aqui pra gente, beleza? Então, você quer entrar na lista desse sorteio aqui, que eu tô fazendo? Doa um superchatzinho aí, mano, a estreia de vídeo, beleza? Vou deixar o vídeozão da conta rolando pra vocês É nóis, arregaça o like, fica com o vídeozão da conta que tá brabo, hein? Chegou a hora, solta o som 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 O que é isso? Chegou a hora, solta o som. 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 Chegou a hora. Tchau. Tchau. Chegou a hora, solta o som. Tchau. 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 Tchau.